Os registros de naves estranhas sobrevoando uma cidade gaúcha chegam a Hollywood. Em mais uma reportagem da série sobre os casos misteriosos mostrados pela RBS TV nos seus 50 anos, a nossa equipe voltou a passo fundo para relembrar essa história de outro mundo. Esta pedreira abandonada guarda um mistério há mais de 30 anos. Por aqui não há mais vestígios do que aconteceu, mas as fotografias feitas por estudantes em 1976 impressionam. A aparição de discos voadores já tinha sido notícia nos jornais na década de 50. Seu Cláudio, você lembra de mim? Sim, como é que você está? Uma satisfação. Seu Cláudio, morador do bairro onde as naves teriam sido vistas, me contou essa história uma vez, mas faz tempo. Baixou um volume, um corpo estranho. E aí atribuíram a disco voador. Aos 82 anos, o mecânico ainda tem a memória de um guri. O comentário foi muito grande e o povo correu para assistir, para ver o tal de disco. E o comentário surgiu e atingiu não só a nossa vila, mas uma grande parte de passo fundo. E caiu, pousou em cima da pitadora um disco voador. Mas ele não acredita nessas coisas. Vida em outros planetas, naves espaciais. Não tem ET? Não existe ET? Não tem. Eu, talvez, talvez eu cometa um erro muito grande, um erro de analfabeto até, porque eu acho que vida tem na Terra. Não é isso que pensam Danilo e Pedro. Eles juram que viram discos voadores. Foi numa noite em 1972, no sítio de amigos, bem perto da cidade. Eram dois ou três discos, assim, para enxergar no céu. Mas o que chamava a atenção é que quando eles faziam a curva, não era uma elipse. Era um ângulo reto. Ele ia e já mudava a direção em ângulos. Ele mudava de direção. Andava mais um pouco e mudava de novo. Então a gente vê que não era avião, não era helicóptero, não era nada, né? Eram discos voadores? Para mim era. Para mim era. E para ti, Danilo? Eu também acho que nenhum outro objeto ou aparelho que você conheça que voa não faz aquele movimento. Durante quase 50 anos, os relatos eram sempre parecidos. Davam conta de naves sobrevoando a cidade. Só que em 2002, essa história mudou. Um ET apareceu aqui, numa festa de aniversário. Só que isso foi coisa de Hollywood. Era filme. O filme Sinais fez a cidade ficar conhecida mundo afora. O Passo Fundo acabou em Hollywood, né? Será que foi por causa de vocês? Será que essa informação de vocês acabou vazando? Eu acho que foi, sim. Mas no filme tinha um ET na festa de aniversário. Por acaso chegou algum ET aquele dia no churrasco de vocês e eu não estou sabendo? Gente feia tinha bastante, mas... Gente feia tinha bastante, mas ET nenhum. Eu acho que sim.